bora jacques do pandeiro você não quis vir rapaz por quê aqui tem gaiola para dar e vender viu aqui os caboclo cantando por palma se era para ter vindo rapaz para você ter mostrado sua novidade aí quem desse cuide para cuidar tô aqui ó vamos embora aqui é casca de bala caralho olha que é gaiola rodeada aqui ó e casca de bala pronto olha isso é o casca de bala cuida o sol tá passando aqui ele doido é casca de bola doido cuida já casca de bala vai chama aqui é novinho visto novo de verdade chama